Olá, já perguntou quais são os dois maiores erros que a grande maioria dos traders cometem? É justamente sobre isso que vamos comentar hoje aqui no vídeo. Então, o primeiro grande erro que um trader pode cometer é não ter planejamento. Então, muito cuidado. Antes de entrar no mercado, faça um planejamento de toda a tua operação, marcando, claro, as possibilidades de lucro, mas também a possibilidade de ter prejuízo. Então, definir o stop loss, definir metas iniciais e como comportar com o trabalho de metas e com o trabalho do stop, do tipo. Se você está comprado num ativo e o ativo vai seguindo o movimento de alta, talvez seja legal ir subindo o stop para proteger o ganho e não marcar um ponto-alvo para sair do mercado, deixar realmente seguindo a tendência. E justamente nesse ponto é o segundo grande erro que a maioria comete. Não seguir a tendência do mercado. Bem, se tiver um planejamento bem feito e seguir a tendência do mercado, você realmente vai estar muito perto de ter resultado positivo no longo prazo. Lembrando isto, o mercado é uma caminhada de longo prazo, não uma corrida de 100 metros. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.